Olá, meu amigo, minha amiga, voltamos aí do hoje, faltam 222 dias para as eleições, para outubro, para o dia 2 de outubro, que é quando o brasileiro, a brasileira, irá decidir os rumos do nosso país. Hoje saiu pesquisa para o governo de São Paulo, Fernando Haddad liderando com 29%, e o França, Márcio França e o Tarciso, que é o candidato Márcio França, PSB e Tarciso, que é do PL, estão em segundo, empatados, segundo essa pesquisa, com 15%. E lá na rabeira vem o candidato do Dória em São Paulo, que é o Rodrigo Garcia, 7%, este que traiu, traiu o Dória, Dória que hoje foi escorraçado, escorraçado da sua pretensão de disputar a presidência da república. Ele que tinha 2% nas intenções de voto. E essa é uma boa notícia, embora ninguém esteja vibrando com essa briga dentro do PSDB, uma briga intestinal, que é uma treta de três grupos, é o grupo do Bruno Araújo, golpista lá de Pernambuco, contra o grupo do Aécio Neves e contra o grupo do Dória. Então Dória escorraçado, 2% nas intenções de votos, órfãos, pessoas que poderão, muitas delas, optar por votar no Lula no primeiro turno. Então aumenta, segundo especialistas, a chance do Lula já ganhar no primeiro turno essas eleições. Bom, eu vou continuar lendo hoje aqui o livro Ideias para Acabar com os Picaretas, do Chico Itáquer, conforme eu prometi na live de ontem. Ele começa aqui com uma introdução, dizendo, ao que nós sabemos, muitos brasileiros e brasileiras já não acreditam em políticos, acham que são todos malandros, aproveitadores, que na hora da eleição vêm pedir o nosso voto com mil promessas e depois somem para cuidar de suas vidas e de seus negócios. De fato, quando acompanhamos pelos jornais o que se passa em Brasília, o que fazem os governantes de nosso estado ou de nossa cidade, com frequência ficamos indignados com as decisões tomadas e com o modo com que se gasta o dinheiro público. E vocês estão vendo as notícias aí do Bolsonaro e do Centrão usando dinheiro público para superfaturar, superfaturar a compra de caminhões de lixo, superfaturar a compra de caminhões de lixo, usando dinheiro que era para programas sociais, que era para programas aí de combate à pobreza, sendo usado para comprar tratores para grandes fazendeiros do agronegócio, que depois pega a soja e vende para fora e deixa o brasileiro aqui chupando o dedo com inflação alta. Com as decisões que são tomadas e com o modo com que se gasta o dinheiro público que é nosso, ou com a falta de decisões em torno de questões que poderiam e precisariam ser resolvidos. Ficamos zangados quando sabemos de casos de corrupção ou de mordomias e aumentos de salários que os políticos concedem a si mesmos e nos revoltamos com o cinismo e com muitos deles e como muitos deles procuram se defender ou se justificar ou com a maneira como enrolam as coisas para não serem punidos e tudo continuar como está. Quem quer chamar, reclamar, gritar, protestar, expressar de qualquer modo o seu descontentamento não sabe muito bem como fazer. Nem os jornais nem as televisões estão ao nosso alcance. Sentimos-nos impotentes para tentar mudar as coisas. Não é à toa que muitos cedem a perigosa tentação de desejar um regime forte. Então está aqui, no livro, o companheiro Chico Itaca já traz aquela preocupação dele quando ele escreveu isso aqui nos anos 80 e 90, dessa turma, desses fanáticos que ficam desejando a ditadura militar. Um bom ditador acabaria com toda essa vergonha e poria na cadeia quem merece, entre aspas. Outros dizem que os nossos políticos não são capazes de encontrar saídas para os nossos problemas e que a sociedade organizada, fora da atividade diretamente política, a chamada sociedade civil, tem que começar a tomar iniciativa. Mas dentro do regime democrático, mesmo quem esteja desanimado continuará tendo que votar. Continuaremos a ter governantes, administrando os recursos públicos e teremos que elegê-los, embora muita gente preferisse nem comparecer à votação. Por isso é grande o número dos que comparecem, mas votam em branco e anulam seu voto. Não estou disposto a dar um voto a um picareta. Picareta é uma palavra que ficou na moda depois que Lula, o candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores, disse que o problema do Congresso Nacional é que ele tem uns 300 picaretas que precisam sair de lá. Tem até a música do Paralamas do Sucesso, são 300 picaretas, Luiz Inácio falou, são 300 picaretas com o anel de doutor. Então é nisso que o Chico Itáquer faz referência aqui nesse livro. O que é um picareta? Ele pergunta aqui, o que é um picareta? É um aproveitador, um oportunista, um grande egoísta, que quer sempre tirar vantagem para si próprio. Um picareta cava para si todos os espaços que pode, está preocupado em encher seus próprios bolsos. A ideia de prestar serviço só lhe passa pela cabeça, se depois puder tirar algum proveito, ou se for para servir a poderosos, pessoas, empresas, grupos econômicos, que em troca permitam que um dia ele entre para o mesmo clube. Seu objetivo é sempre sair-se melhor do que os outros, aproveitar-se dos outros para subir, ficar rico, importante. Um político picareta vê sua atividade não como exercício de um mandato de representação, mas com uma boa, rendosa boca. A imagem usada por Lula causou o maior escândalo. Levantaram-se muitas vozes no Congresso para processá-lo, para exigir explicações, que ele deu os nomes. A CPI do orçamento instalada logo depois, tirou o ímpeto dos que se indignaram. Hoje se pode dizer com toda tranquilidade que realmente o que não falta entre políticos são os picaretas. A maioria do povo, no fundo, acha isso mesmo, os políticos são todos picaretas. Então fiz aqui já a introdução do livro Como Acabar com os Picaretas, do Chico Itáquer. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo isso? Tem alguém aqui que pediu para entrar? Confirma aí, escreva no comentário, quero entrar, para eu ver se realmente você quer entrar ou se foi aqui algo que você apertou sem querer. Por que eu estou dizendo isso? Faltam 222 dias para as eleições. É fundamental, muito mais do que eleger o Lula, eleger 303 deputados, deputados federais de esquerda. Não estou falando aqui só do PT, mas de esquerda. Pessoas comprometidas com a democracia, comprometidas com os direitos, os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. Pessoas que possam representar, possam ser representantes do povo, dos trabalhadores, dos excluídos, dos empregados, dos sem-tetos, dos sem-terras lá na Câmara Federal. Do povo indígena, porque o que não falta lá é banqueiro, o que não falta lá é empresário, o que não falta lá é pastor vigarista, o que não falta lá são representantes de si mesmos, de si próprios, que é isso que o Chico Itáquer fala aqui, que são os picaretas. Então, com esses picaretas lá, e foram eles que derrubaram a presidenta Dilma, o Lula não vai conseguir rever, não vai conseguir derrubar a reforma trabalhista que retirou direitos dos trabalhadores, não vai conseguir rever a reforma previdenciária que sugou cinco anos aí do trabalhador, trabalhador, trabalhador que aposentaria com 60 anos, aposentaria com 60 anos, hoje tem que trabalhar mais cinco anos. Então é por isso que nós temos que pensar muito bem antes de depositar o nosso voto para qualquer um deputado, deputado federal, para qualquer um que apareceu no Zap aí, que fez uma piadinha, que falou mal de alguém. É preciso saber quem esse cara representa lá, quais são os direitos coletivos que esse cara defende. Então é esse o nosso recado aqui de hoje. Peço a vocês que se inscrevam lá no meu canal no YouTube Brotar da Semente, vou deixar o link aqui para vocês, e deixem no comentário de vocês aí, compartilhem esse vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até mais.